A Beatriz Vera Vaz, ela que quer desejar aí para todas as mães um feliz dia das mães, né Bia? Lógico, eu desejo eu não tenho minha mãe, eu não consigo falar. Minha irmã mora aqui, pertinho aqui, minha mãe já morreu. Eu desejo muito a Márcia, a Márcia que mora lá da padaria ali, a mulher do branco, minha amiga de coração. E para todas as mães do comarulhas, não consigo falar que eu perdi minha mãe. Não, mas... Márcia, eu te amo. Márcia, mulher do branco, eu te amo. Eu tenho aí muito pra Luana, que tem o bebezinho dela. A Luana, minha coleguinha, tá grávida, eu risco, não tem? Gente, é de se emocionar, porque a Beatriz está aqui desejando a todas as mães, né, um feliz dia das mães. E ela se emocionou muito porque já perdeu a sua mãe, não está mais presente. Mas eu tenho certeza que aonde a sua mãe estiver, ela também nesse momento está... Ela é na Jornaldaque, onde eu moro. É minha segunda mãe aqui. Os filhos dela são pê-enchados, mas são meus irmãos. Nunca admiti, ela disse, tem, mas são meus irmãos, tem. Mas eu amo mesmo. A Márcia, Márcia, Seiza, Lohane, que foi mãe da época que mora aqui, que é a minha família. Muito bem, e eu agradeço. Seiza, Seiza, eu te amo, Seiza. Olha, eu te amo. Muito bem, tá aí, conversamos com a dona Beatriz. Ficou muito emocionada ao mencionar a sua mãe, né, que já não está mais presente. TV Top Cidade, o tempo todo conectada com você, conversando com a dona Beatriz. Obrigada. Tchau.